O prefeito, disposto pela alivação das regras pertinentes aos mecanismos de trajetória e de carreira dos institutos municipais, representados pelos procedimentos de crescimento horizontal, crescimento vertical por meio de cimento, crescimento entre referências e crescimento entre padrões, e da outra providência, publicada a apresentação que é da Câmara 88-62, 2 de outubro de 2014, publicada a discussão para esses emendas da Câmara 89-07-430-2042, emendas multiplicativas 034-081-2042. O projeto para salvar as emendas, em discussão, não há discussão, em votação. É um projeto que, número 7, que dispõe sobre o crescimento horizontal, vertical e comerecimento e crescimento da conferência. Emenda modificativa. 0-0-5-0-0-2-1-2-14. Emenda 0-34-081-2042, modifique-se o artigo 14, passando a considerar a seguinte relação. Artigo 14, dos artigos 15 e 16 da Lei nº 12.033-2006, passando por horário nº 20 da Câmara 89-7. Artigo 15, o concedimento de enriquecimento vertical será composto por um parque de pão do carro. Consiste, tem que na apresentação e na apresentação, tem que. Preciso primeiro, esse com a legislação formal superior, a exigida por agência de pão do carro. Segundo, o termo de atributos exercícios cai no terceiro, participação e o conselho do seu conselho da Câmara Federal Federal. Por favor, participação e o conselho da Câmara Federal realizado. Em conformidade com o artigo 5º, nós temos duas emendas. A outra, qual é a outra? É uma emenda adjetiva. Emenda adjetiva, 0-32-054-2014, adite-se a colocação da proposição 12. No artigo 7, ela é a seguinte forma. Adite-se ao texto, no artigo 7, uma proposição 12, passando a considerar a seguinte forma. Artigo 7. O artigo 52 da Lei nº 12.034, passa a primeira e conseguindo a consideração. Artigo 5º, será de competência da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, graças aos procedimentos específicos da transição, modernidade de atração de atributos educados e educados, com o conhecimento dos servidores aprendidos por essa lei, independentemente dos claros, aos quais os servidores pertencem e entidades das quais estão contados. Conforme o artigo 5º, do artigo 134, lembrançamento interno da Casa, a vereadora e a vereadora também vai abençoar um trono, e também o outro projeto, em conformidade do artigo 5º, da casa, com o fechamento interno da casa, com o subcobrenário, se essas duas emendas podem ser montadas com o projeto em tela. Em discussão, lá discussão e votação, com a prática, não sei o quanto, apreciaríamos então primeiro o projeto para salvar as duas emendas. Vamos ao projeto principal, 005-0021-214, favoráveis, mais, contrários, menos, abstenções, x. Este presidente não vota, apenas conduz e vota quando há necessidade de coro qualificado, que são 26 votos, este é a maioria de 5, e a maioria absoluta, a maioria absoluta tem 4 que qualificam. E esses sociais cristãos? 26 sim aprovado Próxima emenda Já vamos ao painel No primeiro emenda Já está a 032 0054 emenda Já foi lida pelo senhor secretário Em votação 20 votos sim aprovado Próxima emenda 21 Lembrando que os votos Ficam todos registrados Em tempo real É importante registrar É que externo É mistério Que façamos Normalmente no final De uma sessão legislativa Como é o caso Esses projetos Eram em algum tempo passado Atropelados Por regime de urgência Todos estes processos E para a sessão de um Foram intensamente E extensamente Debatidos Ao longo dos últimos meses Tramitaram por todas As comissões permanentes Não há qualquer espécie De atropelamento Comissões permanentes Debates Audiencias públicas Consultas Aos órgãos Sindicatos Reuniões Portanto Não há nenhum atropelamento Vamos Votar a emenda Esse é do crescimento Vertical 14 15 Vamos Vamos Já foi Já votou 17 Estarmos na presença Do ministro E de Gilson 17 18 14 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 Vereadora Vereadora Julieta Provisete Vereador Seu voto Vota Vossa Excelência 21 Aprovado Próximo Projeto 18 18 20 21 22